Nos últimos dias, um episódio lamentável chamou a atenção do Brasil e ganhou espaço significativo na imprensa nacional, revelando como última obra do governo federal um tríptico que poderia ser intitulado de má gestão, mentiras e suspeitas, isso retratando um itinerário de irregularidades na gestão do programa Bolsa Família. Bom dia, nós tivemos, assim que o fato foi noticiado, declarações da Presidente da República e de outras autoridades de governo. A Presidente Dilma classificou o episódio de desumano e criminoso, constatação óbvia, inequívoca, praticada por gente do mal nas palavras do ex-presidente Lula e de terrorismo eleitoral pelo presidente do Partido dos Trabalhadores. O que não estava previsto nesse script era o fato de a Caixa Econômica Federal ter emitido declarações contraditórias, caracterizando pouco zelo com a verdade. O jornal Folha de São Paulo revelou que a Caixa alterou, sem aviso prévio, o calendário de pagamento na véspera da disseminação do boato e que gerou filas e tumulto em agências de 13 estados no último final de semana. Mas, Sr. Presidente, o nosso objetivo na tribuna, mais do que formular a crítica já enfatizada nos últimos dias, é anunciar providências. Nós estamos, já protocolamos pela manhã um requerimento na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, convidando o presidente da Caixa Econômica Federal para depoimento no Senado, a fim de que ele possa ser questionado sobre esse episódio. A outra providência é a representação. Nós já protocolamos também há pouco, na Procuradoria-Geral da República, a representação para apurar responsabilidade civil, penal e administrativa. Se a presidente Dilma afirma ter ocorrido crime, taxativamente enunciou que o fato foi criminoso, se houve crime, há necessariamente criminosos. É preciso buscá-los, identificá-los e responsabilizá-los civil e criminalmente. Este é o objetivo desta representação. Este fato revela desvios visíveis na aplicação dos recursos do Bolsa Família. Além, evidentemente, do que significou o fato em si, pois a ministra dos Direitos Humanos utilizou-se do episódio para tentar, desonestamente, incriminar a oposição. A pergunta que faço, e agora? Depois que se constata ter sido este fato oriundo das ações do próprio governo, da gestão temerária do programa Bolsa Família ou da inconsequente postura de dirigentes da Caixa Econômica Federal, depois que isso fica visível, qual a consequência das declarações irresponsáveis de uma ministra, imputando à oposição responsabilidade por esses fatos ditos pela Presidente da República como criminosos. Gostaria de saber qual a providência que adotará a Presidente Dilma a respeito desta equivocada, lamentável e irresponsável afirmação de uma ministra de Estado que não tem o direito à imaturidade, à precipitação, especialmente porque o ministro da Justiça já havia anunciado a necessária investigação para apurar responsabilidades. Portanto, resumindo as providências que a oposição adota no dia de hoje, queremos ouvir o Presidente da Caixa Econômica e isto é elementar, é função do Senado Federal. E queremos que o Ministério Público, que a Procuradoria-Geral da República, adote os procedimentos judiciários cabíveis no caso para responsabilização civil e criminal, se eventualmente responsáveis foram identificados pelos males causados nesta operação estapafúrdia, que proporcionou um grande impacto em milhares de famílias neste país. São inúmeras as denúncias. Recebi, por exemplo, denúncia de um funcionário da Caixa Econômica Federal que prefere o anonimato por razões óbvias, que sugere uma relação entre os beneficiados pelo Bolsa Família e beneficiados pelo Fundo de Garantia um cruzamento de informações entre os beneficiados do Bolsa Família com os beneficiados do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alega esse funcionário da Caixa Econômica existir irregularidades na liberação de recursos do Bolsa Família. Nós sabemos que nem sempre ações promovidas pela oposição apresentam resultados. Eu poderia enumerar alguns fatos. Qual foi a conclusão do inquérito sobre o dossiê elaborado na Casa Civil da Presidência da República há alguns anos? Qual foi o resultado do inquérito policial referente àquele episódio da Receita Federal que envolvia a funcionária do órgão Lina Vieira? Qual foi o resultado do inquérito a respeito dos aloprados que foram encontrados com R$ 1,7 milhão em uma mala em um hotel em São Paulo? A não ser o mensalão, certamente, todos os outros escândalos, todos os outros episódios acabaram caindo no esquecimento sem uma solução cabal e definitiva, sem uma conclusão que oferecesse à sociedade brasileira resposta às suas aspirações em relação à questão ética nesse país. Nós esperamos que este fato possa ser elucidado e que, se houve um crime, como disse a presidente Dilma, os criminosos sejam apontados e responsabilizados.